7th Sector é um jogo que vai facilmente passar ao lado da maioria dos jogadores. É um jogo de puzzles, uma obra de autônomo, que não terá o marketing de outros títulos indie que não chegam em doses constantes. Este novo jogo é daquelas pérolas adormecidas que só vai vingar da nossa palavra pela forma como estimula a massa cinzenta a cada minuto que passa. Estamos perante um jogo de puzzles, que não explica as mecânicas. Consegue contar uma história mesmo assim sem dizer uma única palavra? Mas obriga a uma constante aprendizagem, porque as suas mecânicas básicas e simplicidade aparente dos puzzles escondem desafios intrincados daqueles que dá vontade de largar constantemente o comando em modo frustração e com o rato em cima do botão de desinstalar. Mas depois há aquele momento, né? E regressamos passado um pouco para superar esse puzzle e mais um, até encravar no seguinte. E isso consome-nos, irrita-me, mas dá uma grande pica continuar. E é um jogo difícil, sem dúvida. Mas é tipo o quê? Experimentem regressar algumas décadas atrás para um jogo chamado Tetris e perguntem ao Alexei Paget9 que tipo jogo é o Tetris. Seven Sector é um conjunto de puzzles de lógica, física, matemática para além de estar a parísse e os reflexos do jogador, e sobretudo a capacidade de observação aos pequenos detalhes. Por isso sim, é um jogo difícil. O jogo foi criado pelo russo Sergei Noskov e apresenta um ambiente de cortar à faca. Estamos inseridos num cenário de guerra fria, provavelmente num ambiente opressivo de uma sociedade inspirada pela cortina de ferro, controlada por um regime de vigilância e por máquinas. Há aqui um grande vibe da famosa Cidade 17 de Half-Life 2, mas também do Old World, e ao mesmo tempo a solida monocromática de um limb e também Portal. São tantas as referências de Seven Sector, que me faz lembrar que ainda que não chegue à sua genialidade em termos de inspirações, tem os seus próprios predicados. O melhor é que o protagonista deste jogo não é nada mais do que uma faísca. Exato, controlamos uma faísca numa viagem por um cabo elétrico, passando por monitores, terminais e outros equipamentos que temos de interagir. O jogo é linear, e é caminhar pelo cenário até apanhar um puzzle para ficar encravado, ou tropassá-lo para continuar o cenário. Muito raramente há dois puzzles iguais, e é isso que torna a aventura muito difícil, pois cada um requer aprender as suas regras. E isso pode passar por resolver equações matemáticas, descobrindo os valores de números para resolver contas, ou ligar caminhos tipo pipe mania. Há que ligar interruptores de forma a obter 220 volts de energia, noutros mexerindo os juntores elétricos para formar uma imagem. Mas depois há outros muito engraçados que a obrigam a tomar conta de veículos, como carros telecomandados, para empurrar objetos para um elevador e dessa forma criar peso para este se mover. Há esferas magnéticas, mas também há naves e até perigosos robôs assassinos. Os controles são muito simples. Direções e dois botões de ação. Um para mudar de circuito, o outro para situações especiais, ou simplesmente fazer freio escandar mais rápido. E mesmo sendo simples, é necessário ultrapassar situações como controlar uma esfera. O próprio controle em si é um puzzle, pois é preciso descobrir como é que se lhe dá energia para torná-la magnética por breves instantes e dessa forma mover obstáculos. O jogo não nos ensina a fazer estas coisas. Todos os puzzles do jogo poderiam passar-nos simplesmente numa sucessão de desafios como um jogo de telemóveis, por exemplo. Mas em vez disso, todos os elementos do fundo são orgânicos, mas são através das animações dos locais por onde passamos que vai sendo contada a história. Um edifício degradado, com um cadáver na banheira, controlar um carro telecomandado numa casa onde dorme um jovem no seu quarto e até locais super vigiados, não faltando até perseguições frenéticas de uma máquina que nos persegue. Se olharmos para a sua longevidade, o jogo parece curto. E é. Não ultrapassando meia dúzia de horas, mas isso é sempre relativo à dificuldade que um jogador tiver ao resolver os puzzles. E é frustrante. Caso os jogadores não compreendam a lógica dos puzzles, este jogo não ensina nada das regras. Não dá dicas quando demoram demasiado tempo no mesmo sítio. Podem procurar soluções na internet, mas acreditem que a experiência perde. Vale bem a pena esta viagem por este mundo distópico se acharem que estão ao nível do desafio. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL